A pergunta desse vídeo é como a gente deve olhar para o jejum, para esse costume, e como a gente deve utilizar ele nos nossos dias. Bom, a gente sabe que existem cinco jejuns rabínicos, o Tzom Gedaliá, existe o Asarabetevet, existe o Dzaintamuz e existe o da Rainha Esté, antes de Purim. Quatro, e o quinto, que é de 24 horas, que é Teshabeav, o dia de muita tristeza pela destruição do Atamigdash, e o único jejum direto da Torá, que é Yom Kippur, totalizando seis jejuns, dois de 24 horas e quatro de 12 horas que duram durante o dia. Esses são os jejuns obrigatórios. Se alguém quiser fazer os jejuns, além disso, ele deve sempre consultar o seu rabino e pensar duas vezes, já que o Ravovadio Seif e outros sábios dizem que já que hoje em dia nós somos muito fracos fisicamente, às vezes a gente jejua, mas junto com isso a gente perde a produtividade de um dia inteiro, estudo de Torá, mitzvot e outras grandes atitudes que nós poderíamos fazer. Então, sempre vale a pena pensar, obviamente nunca descartar, porém pensar duas vezes e ser ponderado. Outro conselho é o jejum da fala, é a pessoa não falar nada desde que acorda até o pôr do sol durante 12 horas, a não ser coisas que sejam de Torá, que aí sim é permitido. Esse é o jejun, que é muito grandioso, e o Midrash e o Zohar falam muito dele. Além disso, é o ato de dar tzedakah, estudar Torá e se arrepender pelas coisas que errou. Dessa forma, ele sempre vai estar se retificando e crescendo espiritualmente. Agindo com ponderação e sempre com muito senso, a gente vai chegar aonde a gente precisa e aonde a gente quer, se Deus quiser. Tudo de boa, até a próxima.